Fala galera aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Bradford 2017 e esse galera pedindo a vocês deixa o like de vocês aí para ajudar na divulgação do vídeo galera é isso aí já deixa o like então vamos que vamos aqui galera no último vídeo a gente foi mais ou menos a gente atravessando uma fase mais ou menos aqui a gente consegue uma vitória no vídeo na outra a gente perde de goleada mas a gente está se arrastando aqui ó estamos aqui na zona de rebaixamento aqui com sete pontos bora tentar escapar dessa zona de rebaixamento a gente não vem jogando bem nos últimos jogos galera na copa do brasil até que a gente foi bem a gente conseguiu a classificação contra a equipe do Caxias bora ver aqui quantos jogos a gente vai fazer é como sempre bora tentar trazer os quatro jogos e se der a gente faz mais um ó vamos pegar aqui a equipe do abc vamos pegar aqui a equipe do londrina vamos pegar a equipe do botafogo e por último aqui contra o grêmio aí jogo pela copa do brasil vai ser difícil esse jogo aí vai ser pela fase 1 da copa do brasil é essa aí a preliminar a gente passou aqui pelo Caxias então vamos que vamos sim galera teve aí sugestões aí dela quem ela sugeriu a gente encontra é pega o empréstimo aqui mas usa grito uma hora que pega aqui por empréstimo mas o zagueiro mas primeiramente bora ver se tem algo que preste ela tem aqui ó tem esse felipe aqui do deportivo chaves tem 40 41 de geral e tem se lhe pende aqui ó de que joga no chá que tá cheio do chá da china e bora ver se ele pode vir para o nosso time se ele não vê a gente pega felipe ali ó ele ele joga pela esquerda e tem um bom overall ali dessa marcação bom jogador em e não deseja jogar no nosso time então bora ver outra aqui ó tem esse e vaname e vaname do vitzel vitzel kobe deve ser assim o nome desse time aí e tem esse felipe aqui mas eu acho que eu vou pegar esse por pela esquerda aqui esse felipe porque eu quero um jogador que joga pela esquerda bora pega ele aqui o empréstimo mas e pronto mais um aqui mais um emprestado temos aí três jogadores aqui na nossa equipe foi empréstimo tema que rox temos felipe e temos esse rené dois a greve a gente pegou e foi empréstimo galera eu acho que vou jogar aqui com essa formação aqui teve suas sugestões aí do inscrito é lip lip game parece que é o nome do canal dele se vocês quiser pode visitar lá ele sugeriu aqui ó a gente joga aqui no 352 não foi no 342 aqui ó para ver se vai dar certo essa formação em e já tá aqui nos jogadores que eu peguei aqui para o empréstimo então receba se o time bom que vamos encontrar a equipe do do abc eu acho que eu vou não vou deixar aqui com rocha que é um batedor um batedor vou deixar aqui com esse leandro sapete aqui e capitão que capitão que capitão goleiro não vou deixar aqui com com max eu com esse não deixar com max aqui pronto vão que vão encontrar a equipe do eu acho que essa informação deve ser bem boa pelas laterais ou pelo meu não sei mas já que pelo meio agora se dá certo essa e vão que vão isso galera rola a bola ali começa o primeiro tempo ali contra equipe do abc já um a zero ali pra gente já começamos bem marlisson faz um a zero e a tons a zero ali rocha e faixa nossa 34 nossa gente tá jogando bem já gostei da formação já já começou bem um golzinho ali deles ali caiu machado ali diminui ali faz um golzinho para ver quem está mais cansado aqui ó nosso lateral aqui leandro sapete bora tirá logo ele aqui ó bota aqui da lei por daquele lado aqui gostava que a esquerda esse aqui é gostava de que ele parece que a esquerda e da rei à direita pronto já tá tudo certinho ali pronto é só essa substituição aí vão que vão e preciso no tempo 4 a 1 ali contra a equipe do abc ele diminui ali no finalzinho do primeiro tempo agora aqui bota aqui esse junho sutil é eu vou ter junho sutil aqui no ataque não vou mandar ninguém no meu campo também não vou dar aqui na saca vou botar aqui esse henrique matos ele é o que esquina chover aqui chover posso ver pronto posso ver então aqui eu vou tá indo aqui no lugar de felipe que chegou para o empréstimo 4 a 1 ali pra gente conseguiu na vitória expulso nossa danley aqui entrou já foi expulso e a gente não tem quem coloca aqui então vou fazer isso aqui ó bota aqui pelo meio pronto vou deixar assim bom que vamos prestar as tanto do jogo acabou jogo esse aí conseguimos a vitória 4 a 1 ali contra a equipe do abc a gente jogou bem cadê filipe que é uma nota dele 5.5 a estreou bem foi uma boa estrela e tomara que melhore os decorrer dos dos jogos aí um 5.5 ela não é uma nota boa mas tá bom a gente conseguiu a vitória bora pega agora a equipe do londrina aí pela pela série b vai ser um jogo difícil é um jogo difícil gente tem um desfoca ele foi expulso nosso lateral bota novamente essa formação a jogo bem um bom jogo lá contra a equipe do abc e esse vai ser o time mesmo tinha que a gente conseguiu a vitória então então que vão encontrar agora a equipe do londrina vai ser um jogo totalmente difícil isso galera rola pola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe do londrina um jogo totalmente difícil tomara que a gente consiga a vitória e não se já umas nossas duas horas de falta e se machucou aqui nosso marcelo cunha e a gente tá indo mal aqui nesse jogo estou jogando pelo meio ela se acha que ele bota pela lateral a gente melhora isso aí bora viola na sala cunha tá machucado bora tá aqui esse tiro finalização em dvd eu bota esse marlos aqui no meio bota esse tiro aqui na direita e esse aí vai ser a formação se é eu vou deixar assim bom que vão é preciso no tempo todos ao zero ali para a equipe do londrina bom que não é preciso no tempo 2 a 0 ali pra eles bora pelo menos empate bora em busca do empate aqui porque perder não é muito bom bora botar aqui se a nossa gente só tem esse lucas moto aqui ele é direito eu esqueço a direita eu acho que vou botar aqui no lugar de esse leandro sapete manda aqui de lado então aqui não seja expulso que nem o outro aí bom que vamos e preciso bastante decisivo no tempo todos ao zero ali para a equipe do londrina e atuza um aliceiro entrou bem fez nossa ea contra dizer novamente pedia faz três a um ali gente não consegue a vitória de nossa está piorando aqui felipe tomara que ele melhor tem que melhorar aí porque a gente contratou ele para melhorar ea nossa defesa que está muito ruim a nossa o nosso acho que a gente vai ser demitida em laranja vai ser é demitida e eu acho que eu vou contratar o vendeiro a gente vai ter que ver se nós vai ser demitida não quero ser demitida aqui da equipe do juinville e bora ver que eu vou vendê lo temos esse alexo antes de ter que pegar um dinheiro massa aqui porque a senão a gente não vai gostar no próximo vídeo no próximo jogo se a gente jogar contra o botafogo e perder a gente vai cair aqui a gente vai ser demitido então a gente vai ter que vender mesmo aqui a posto claro então se jonathan aqui tá pensando em vender se jonathan que custa um milhão e pouco porque esse esse goleiro aqui da gente é muito bom tem 20 20 anos aí tem um overall bom ali eu acho que é eu acho que eu vou fazer essa venda aí eu não sei também se tem se no caso moto vou vender o mais carinho que tiver aqui hoje da lei entra no segundo tempo e sempre temos esse lucas moto eu vou vender esse meu jogador aqui ó e foi como já esse tico aqui foi um jogador e se aposentou peguei quando aposenta jogador eu posso botar um nome que eu quiser eu peguei botei o nome aí meu nome aí eu deixei então já que eu tô precisando de dinheiro vou vender o vendê lo para ver a gente vai ganhar ali um dinheirinho né para vender um milhão e 300 mil será que alguém quer não quer então vou vender por esse preço mesmo aí só para não ficar que tentando tentando e não conseguir vender para ninguém fez daí para a equipe do mojimirim estamos ali agora com 8 milhões já pagamos ali o que nós estamos estávamos devendo bora ver aqui tem mais alguém aqui ó eu vou vender mais alguém agora vou vender aqui o zagueiro desse num jeito não está jogando com todos os zagueiros não tô aí utilizando todos zagueiros então vou vender um desse aqui ó então vou ter que vender aqui eu não queria vendê-lo mas vou ter que vender aqui esse maxi esse aí vou vender maxi aí tá achava um cuidado ali muito grande do bora vendê-lo eu não vou pedir mais porque ninguém vai querer dar mais porque ele tá ali com 30 anos aí então esse aí vendido aí para a equipe do ferroviária é esse vídeo aqui é só reformulando o time tentando ele não ser demitido aí da equipe do do juinville a gente vai pegar agora o time do botafogo a gente tem que ganhar a gente não ganha a gente vai ser demitido com certeza para tentar ganhar esse jogo bora vendo a gente está aqui na primeiro e nós saímos daqui da zona de abaixamento a gente tem que ganhar esse jogo temos que ganhar esse jogo assim não a gente vai cair aqui bonito bora bota aqui essa mesma informação vai ser um jogo dentro de casa vou deixar aqui pelo meio contra eles nessa mesma vou deixar aqui de branco vou deixar de branco então isso aí vão que vão aqui cruzando os dedos aqui tomara que a gente consiga a vitória para não ser demitido aí e esse galera rola a bola ali começa primeiro tempo ali contra a equipe do botafogo nossa 1 a 0 e a gente consegue empatar o jogo está totalmente equilibrado 48 para cada lado estou jogando aqui equilibrado leve e pelo meio a gente tá o jogo mais ou menos ali uma na partida a gente tem que ganhar o jogo aqui porque a gente pode ser demitido ali tem um pênalti aqui pra gente para ver aqui que a gente coloca aqui eu vou colocar na célula tem esse rocha e rocha parece que perdeu um pênalti com a gente para voltar aqui esse marlinson aqui é cria aqui da base então bora tentar e fazer um gol aí com ele marlinson ali tem um chute forte tomara que ele abra o placar ali a conta a gente ali todos ali pra gente conseguir usar e virar o jogo e contra a equipe do botafogo a gente tá jogando bem aqui nesse finalzinho do primeiro tempo chover a gente tem não tem ninguém pra mudar então vamos que vamos esse segundo tempo a gente tem que é o jogo aqui todo jeito bora ver como é que vai daí o jogo é se eu vejo estou jogando muito melhor agora aí para fazer uma mudança bora tirar que esse se dá meu que ele é marcação e finalização bora botar aqui um jogador de marcação e bora botar mais alguém não né então vou botar aqui no contra-ataque porque se ele vem pra gente pra cima da gente pra gente fazer pelo menos um golzinho e fazer três tá bom demais pra ver porque estão atacando ali a nossa empapar o jogo ali se machucou se ali um jogador dele vai acabar o jogo esse é 0 a 0 aí contra equipe do botafogo pelo menos a gente não perdeu para bem agora se a gente não vai ser demitido e é não não fomos demitido a gente está aí mesma coisa ali de confiança com a equipe com a diretoria bora tentar agora ganha aí para a equipe do crime pela copa do brasil se eu julgo muito mais difícil pela copa do brasil a gente está mais ou menos aqui com essa formação então vou continuar com ela aí então vai ser ver se é o mesmo time vou deixar aqui de vermelho e não contratar aqui não né não vai ser em casa então bora jogar aqui equilibrado não deu certo a legenda deixou um contra-ataque contra o botafogo a gente levou um gol no finalzinho do jogo então esse vai ser o time vamos que vamos encontrar a equipe eu deixei esse zubareva aqui não capitão não né vou deixar aqui com mais experiente aqui do elenco do elenco que o mais experiente aqui é deixa eu ver é esse felipe aqui ó com 30 anos então vou deixar aqui com ele batedor de falta desame vou deixar aqui com com esse roxo x aqui pronto vou deixar com o batedor de falta então é isso aí vamos que vamos aí contra a equipe do crime vai ser um jogo difícil pela copa do brasil é isso galera rola bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe do crime pela copa do brasil a gente jogando em casa e a gente já leva um golzinho ali ó maicon abre pra cá e para a equipe para a equipe do crime choveu a gente está jogando pelo meio pesado equilibrado nossa a gente não vem jogando bem pelo meio e se a gente botasse aqui pelas laterais de daria certo bora ver né bora ver ali 1 a 0 ali para eles e a todos a 0 ali bolando bolandos foi bolandos bolandos esse aí bolandos ali faz dois nossos jogadores também estão todo mundo cansado ali bora fazer uma mudança aqui ó vou tirar aqui esse esse henrique matos ou esse nossa não sei vou deixar o mais forte ali que esse felipe quando aquele lado botar aqui na frente se remer e recuo ele ali então esse só essa substituição bora botar esse danley aqui também vou deixar ele aí a gente não tá bota ele aqui não dá certo mas ele é direito deixar na direita mesmo é não tenho mais o que fazer então vamos que vamos apreciar tanto do jogo torna só 3 a 0 ali para a equipe do do crime a gente não consegue usar a vitória se a gente não for demitido agora a gente não vai ser mais em bora ver tomara que não seja demitido e pronto a gente não foi demitido estamos ali com a confiança da diretoria 15% ali mas tomara que não seja demitido no próximo vídeo aí galera deixa de sugestões se eu for demitido o que que para qual time aí se vir algum time se você sugerir eu posso ir então deixando de comentário o time que vocês preferia que eu fosse então é isso aí galera vou ficando por aqui pedindo um texto a vocês se inscreva no canal deixe seu like compartilhe na rede social galera e os amigos e até o próximo vídeo fui e aí